O que é que é pessoal? Aqui é o Silvio e sejam bem-vindos a mais um vídeo, pois é! Desta vez WW2 K17 e mais um episódio da nossa série favorita no canal e meus amigos! Damos um triple thread logo para começar e hoje tenho uma grande novidade que tu vais gostar. Amigos, hoje temos duplo episódio de WW2 ao meio-dia, que é este, e às 6 da tarde sai um novo episódio com um novo combate épico. Provavelmente vai ser, ok amigos? Por isso não podes perder. Hoje temos episódio ao meio-dia e logo às 6 da tarde, por isso não te esqueças, muito importante, eu só lhes disse que muito por culpa do vosso apoio, grande apoio amigos, e eu acho que é já importante frisar isso, que é, já sabem, quanto mais apoio, mais vídeos de WW2 vão ser no canal. E agora, nas férias, amigos, quanto mais apoio, mais vídeos vão sair, garantidamente. O Silvio ontem não trouxe, nem antes de ontem em WW2, por isso hoje trago-vos aqui dois logo, ok? Se o apoio for forte nos dois, amanhã voltamos com o WW2, prometo amigos, prometo. Por isso vamos embora carregar nesse botão do like e partilhar com os vossos amigos, que é muito importante, para sermos mais fortes, juntos, unidos, venceremos. Vamos embora, amigos, mais um episódio épico de Triple Tweet. Este é um combate que não sei, pode durar tipo 10 minutos, como pode durar tipo uma hora. É um combate maluco, contra o Stardust e contra o Neville, amigos. Não sei se vocês conhecem o Neville e o Stardust, eu presumo que conhecem ainda melhor que o Silves. não indica nada que vai ser aqui um combate fácil, até pelos contornos do combate, que é a cena maluca, C3, todos contra todos. Smackdown, brutal! Liverpool, England, vamos para o Reino Unido, noite de WWE. Amigos, muito importante, eu sei que vocês têm falado, Silves, tens aí a promo, acho que tu podes fazer qualquer coisa com a promo. Vi aí alguns comentários e eu não ignorei, ok, amigos? De facto, parece-me que há ali qualquer coisa que nós podemos fazer, e o Silves vai ver o que é que se pode fazer nessas promos. Não digo que num próximo episódio, mas futuramente o Silves vai ver o que é que pode fazer com o microfone na mão, para apimentarmos ainda mais a coisa, ok, amigos? Não pensem que o Silves ignora as situações. Big Show, Callisto e Randy Orton. Oh my god, eu estou a ver mal, amigos. E The Miss, E The Miss, 4 motherfucking Fatal 4-Way, Battle Royale. Oh, que combate épico, amigos. Eu não sei qual é o favorito, mas eu aposto em Randy Orton. Acertei, amigos, isto não está feito. Vocês apostaram Randy Orton também, vocês malucos. Tyson Kidd ou Ed Slater, amigos? Quem é que apostam? Tyson Kidd ganhou o Ed Slater. Enraste-lhes. Jack Swagger, Brody Tyson. Jack Swagger ganhou o Brody Tyson. Ok. Bray Wyatt, Braun Strowman, contra Devon Dudley, Bubba Ray Dudley. Amigos, vou apostar nos irmãos-matralha Bray Wyatt e Braun Strowman. Quer dizer, eles não são irmãos. Olha aí, os Dudley ganharam. Brutal, amigos. E agora é o nosso combate. Pois ainda temos aqui alguns que o Silvio vai dar a volta à Situation. Mas só depois de primeiro fazermos o nosso... Olha aí esses combustíveis... Smackdown! Vamos embora, amigos! Mais um episódio épico, deixando um likezão! Top! 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 Eu soube! Num gay! Pul olla! No disqualification match, amigos! dieseram... Triple você ganhou... ... άmatý road, John University! É um... Qualquer complemento nem... Não desqualificações, amigos. Ouviram bem? O que a abelhota disse? Oh my god, vamos ver o nosso segundo combate. 100 desqualificações. E, de novo castelo em tempo, pesando em 194 lbs, Neville! Sim, sim, sim. Sim, sim, sim. Sim, sim, sim. Sim, sim, sim. Amigos, eu sei que muitos de vocês disseram que o Sil se tirou do casaco. Há outros que disseram que não, Sil, deixa o casaco. Mas eu queria tirar o casaco, nem que fosse só dentro do ringue. Amigos, eu entrava com o casaco e depois tirava o casaco. Mas ainda não consegui fazer essa situação, Sil. Não sei qual é a tua dificuldade para perceber os estonões, mas vamos... O Sil se promete tentar trazer essa situação. Anda, levanta-te, levanta-te, levanta-te. Starbust. Então, este é o que? Handicap? São dois contra mim? Tá bonito. Não sei o que ele tá a fichar, este aqui tá maluco. Hum, tá bem, tá. Estamos a fazer o filete, eu não sei. Ok. Vamos agora... Ele sabe que o Partido está completamente ajudando a resistir a missão. Estava um. Entretenham-se um com o outro. E vem me dar a mim também. Oh... Oh my God. O que estás a meter com canto? Pensas que és uma estrela do céu? Ok. Anda cá. Anda. Pino. Anda, Sorari. One. Está bem. Estava bem. Estava bem. Estava bem. Estava bem. Olha, levanta-te lá, velhote. Isto não é para estar dormindo, meu. Olha, olha. Um balancro, o outro balanzinho mesmo, a becane nas costas. Isto não é a verdade. E trata ali do assunto. Estou a descansar aqui um bocadinho. Isto não é a verdade. E trata ali do assunto. Estou a descansar aqui um bocadinho. Isto não é a verdade. Repara aí bem mesmo como deve ser, com o molho. Ketchup, mostarda e maionese. Uuuuuh. Que falha. Não, 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 não. Estão mostrados a brincar com isto. Olhem se a fosse. Aia, Bulldog. O Stardust está maluco. Fira-te-os. Oh, rollout. Sério? Aia, Bulldog. Ainda estou com o Stardust. Ah, ok. Estou a recuperar, amigos. Estou a recuperar, isto é brutal. Não sabia desta situação. Combates com três é diferente. Com três ou mais. Dois ou mais, né? Três ou mais. Podemos adormecer da baliza, senão o Neville limpa-nos o combate. E o que? Olha que liga-te. Sim, uma pequena intimidade lá. Que isso? Não, mano. O que é? Não, olha. Não é cá, tu. Não é cá, tu. Não é cá, tu. Olha o quão lentamente ele é para recuperar aqui. Isso foi uma pena seriores. Um pouco de superestais estão tão bem como este cara. Ah, é aqui, mano. Não, não é nas costas. Isso. Tão bonito. Agora vai o outro festejar. Mas isto é o quê, meu? Não, não. Ele perdeu aquela. Meu Deus, isso tem que soar. Não dá-me brincadeira, ok? Não é aquele bárbaro. Ui, dei no árbitro. Oh, mané. Jesus Christ. Está aqui um belo circo. Observem-se o sapato, por favor. Ah, que joelhada na cabeça. Ah, outra vez, Neville. Anda lá, ajudar-me. Olha, olha, olha para isto para atingir por mim mesmo. Ah, bom. Vai descansar um bocadinho, não é? Que é uma força. Mas a situação solta, acho eu. E no topo disso, John, estes dois caras não poderiam ser capazes. Ah, se eu não carregasse o cavalo demais, dá para cá. Vamos cá, queres ver o apanhar ali com um pezinho deles? Ah, meu Deus, não dei nenhum, alejei-me. Ele já tem signaturas e finishers. Ah, não venhas me bater a mim, meu culoto. Estás cansado? Ok, bárbaro. Eu já te vou dizer como é que é. Anda, Stardust, levanta-te, meu. Muitas vezes aqui a fazer-te conta que estás à rasca e que estás a descansar. Estou-te a ver. E isso? Tu. Tu também vais. Ali contra o posto. Isso. Pumba. Não há desqualificação e se eles andam a brincar com isto. Não vou buscar nada para bater neles. Deves estar a brincar. Não há jeito que ele vai estar a ficar depois disso. Ui, desculpa. Ah, não, 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 por favor. Olha, olha. Que ias me dar com isto? És maluco, ó foto. Olha, olha. Isto agora é ver quem é que agarra no pau. Oh, 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 oh. O que é isto? Ui, mata o leão. E já me deu com isto nas canetas. Ai, ai, ai. Minha perna, senhor. Agora. Pumba contra o posto. Ah, com isto tudo o Nelcio a ganhar, amigos. Mesmo assim eu sou o que estou mais bem tratado. Logo a seguir é o Nelcio. Isso. Olha, dizem-se para aí que eu já vou tratar aqui um bom senso de outra maneira. Se que eu tenho aqui um material aqui debaixo daqui do... Ui, aqui neste já não há mais nada, Silvio. Já puxou a loja. Ah, a sério? Oh, vai-me por dentro do ring. Come on, Silvio. Come on, Silvio. Come on, Silvio. Oh, não, 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 por favor. Ele tem um finisher. Não, 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 não. Por favor, Nelcio, desculpa. Eu não preciso de nada. Oh, meu Deus. Não me consegui safar. Não acredito. Não, 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 não. Calma, como vocês? Vocês estão muito nervosos. Anda, anda, Silvio. Bárbaro. Oh, por favor, levanta-te, senhor. Já tens uma cima de turcas. Como bem que tu apliques as coisas, né? Senão como é que vais ganhar o fucking do combate? Ui, o Stardust está mesmo aí na rovidinhos. Indo por cima. O Stardust tem o finisher. Aplica-lhe o finisher, Stardust. Olha, o meu boneco não se levanta. Dá-lhe o Xanax para dormir, né? Ui, o finisher, finisher, isso. Dá-lhe, dá-lhe, Stardust. O gajo vai-lhe dar o finisher no Neville? Olha, não dá. Falhou. Oh, meu Deus. Dá-lhe assim de tudo, Neville. Dá-lhe. Dá-lhe, Neville. Dá-lhe assim de tudo. Ui, já tem o finisher no Neville. Mas só faz reversos do Neville. É incrível. Oh-oh. Bem jogado. Vai fazer o finisher. Deixa-o fazer, deixa-o fazer. Não, mano. Ui, se eu fosse... Está quieto. Mas onde é que tu vais? Signature. Olha, fica-me a fechar. Este ganho é maluco. Isto bárbaro. Ah, é daqui, senhor. Mas agora tu pensas que eu sou maluco ou faço-te? Ah, vai fazer o finisher outra vez. Eu agora não sei se vou conseguir safar. Quer dizer, há bocadinho não te safares. Ah, não. Não foi. Não foi. Não foi. Não foi. Ganda sorte que tu tiveste. Não é? Aqui é, senhor. Olha para isto. Olha, já tínhamos safado. Ah, está bem. O Neville vai mais errar aquilo que o parta. Oh, mandou-se para fora. Sério, meu? Eu sou filho da pouca sorte, meu. Oh, meu Deus. Bárbaro, levanta-te, por favor. Eu acho que está a dar as últimas. Levanta-te-se. Bárbaro, por favor. Balhote. Olha para isto. Olha-me. Neville, não brincas comigo. O que tem que fazer para manter este cara? Amigos, a placa ali do SmackDown está a parecer preto e branco, ou estou a ficar autónico? Está azul, não sei. Mas é que parece que está preto e branco, não é? Oh! O Stardust tem altas. Ui? Onde é que ele vem? Oh, meu Deus. Não, Silvio, tu és burro. Silvio, está virado para o Neville, amigos. Que mal. Desculpe, amigos. O que é que estás a fazer? Olha, vai se meter para fora. 2. Ah, bom. É o meu boneco que está a safar. Eu tenho que agarrar no botão, acho eu. Eu não tenho outra hipótese, amigos. Eu vou perder o faca do combate, meu. Oh, meu Deus. Estou a fazer o urso assim na Toro Finch. Não vai com pata. Neville a safar-se. Oh, não. Não, não. Não sofreu nada. Ah, daqui, meu. Stardust. Anda cá. Oh, não coça-se, não mofoca. Isto, tu estás a brincar com um cão? Hã? Não vai para fora, meu. Mas isto agora é... Da fava ruda, da fava rica. Ok. Vanta, oh, Silvio. Este cara já está morto, meu. Olha isso, afo. Está morto, está. Oh, meu Deus. Agora é que ele se lembra de safar. Está quieto, meu. Está quieto, meu. Está quieto, meu. Está quieto, que eu tenho aqui uma coisa para ti. Sabes o que é que eu estou a dizer? Eu tenho aqui uma coisinha boa para ti, olha. Vai ficar bem bom das costas. Tome-me lá disto, senhor. Pinfall, Soraya. Rápido, por favor. 1. 2. 1. 1. 2. 2. Oh, meu Deus. Que combate, amigos. Começou frio, frio, frio. Mas depois foi aquecendo com o tempo. Épico. Épico. Só podia ser épico. Oh, meu Deus. Amigos, likezão. Logo às 6 da tarde temos novo episódio. O nosso vai já despedir. Ainda temos para ver o resto dos combates. Vão saindo aí. Beijinhos pelos todos Barbarian Mais um combate ganho amigos Nós temos uma série de vitórias Lembrando vocês que o Brasil só perdeu Um combate amigos O primeiro A partir daí aprendemos a lição Sempre a ganhar Nada que saber De Barbarian A dar aqui uma lição de espetáculo Aos mais experientes Mais experientes que ele Vamos lá dar aqui uma olhadelazinha aos outros combates Seth Rollins vs Diego Aposto em Seth Rollins Obviamente ganhou Dolph Ziggler contra Chamos Chamos Não, Dolph Ziggler por acaso ganhou Brock Lesnar, Chris Jericho Easy peasy para o Brock Lesnar Obviamente E está feitinho amigos Mais um episódio épico É muito importante que vocês deixem o vosso apoio Já sabem quanto mais apoio Mais vídeos de WWE no canal do seu Já sabem que isso sem vocês não tem graça nenhuma Até à próxima Fui Oh my god No próximo combate vamos ter Yadanyette O Bárbaro Contra o Zuzo E tu não vais querer perder É logo às 6 da tarde amigos Não durmas da Beliza Fui Haha Tchau 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 Tchau